Agora cá estamos outra vez Jorge, desculpa, isto está programado por uma hora Mas eu sou sincero Eu falo tanto e depois as pessoas também Não, eu também choro A gente fala, fala, fala E a realidade é que isto uma hora passa num instante Deixa só Agradecer a toda a gente que está aí a ver Vão passando os nomes E uma pessoa às vezes esquece É pá A malta com cheio de perguntas O Aleixo, a minha irmã Malta amiga O Nuno Abreu, que é um exemplo Porque até hoje gosta de treinar É um adito ao treino Todos os dias eu vejo ele Na garagem dele É um exemplo de superação Porque as coisas Nem sempre são fáceis Agora vamos para as perguntas Tem um jogador, um jogador meu Foi o meu jogador dos iniciados, o Afonso Guerreiro Um abraço Olha, deixa-me Só dizer, esta fase das Juventus foi Depois de sair das Juventus foi terrível também Porque tu acabas por querer E também já deste entrevistas a dizer isso Acabas por querer ainda fazer Mais um ano ou outro E percebes Chega uma altura em que tu percebes Ok, não dá mais Não consigo fazer mais Tu preparaste-te para essa altura Como é que Primeiro tu chegaste à conclusão De que, ok, é mesmo só pela lesão E depois O que é que eu vou fazer a partir daqui? Preparaste-te nessa altura? Tinhas É nessa altura A ideia A ideia Eu quando jogava Tinha que Juntar todos os meus esforços Para depois Deixar a carreira Não Estar desafogado Em termos económicos E também Em termos de Do que vou ir fazer a seguir Ter alguma ideia Na ideia Na ideia Eu não queria Eu só sabia O que não queria fazer Enquanto jogava Eu não queria ter negócios Cafés Coisas que podiam Tirar o meu A nível económico E no pós-carreira Eu quando deixei de jogar Como foi aos 30 anos Eu não tinha Ainda planeado Um plano B A minha ideia Sabia Onde queria trabalhar Gostava muito De trabalhar diretamente Na federação Porque via que a federação Estava a crescer Já Há 12 anos Gostava muito também De fazer outras coisas Mas Teve que ser Outra pessoa A me indicar O meu caminho Foi o João de Deus O João de Deus Que está com o Jorge Jesus No 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 Flamengo E que vai ser E que vai ser Nosso convidado aqui também Sim Eu tive Eu tirei um curso De direção desportiva As coisas Foram normais Tive alguns colegas Via o que é que eles faziam Não me identificava muito Com algumas coisas Em termos de dirigismo Mas depois Houve essa opção E o E o João de Deus disse Por que é que não tiras os cursos E eu assim Eu tirar curso Não sou treinador Não Tira que vais precisar Um dia não sabes E ajuda E eu comecei a ajudar-lhe A acompanhar Ele a ver jogos Porque ele estava muito interessado Era selecionador de Cabo Verde E depois Foi treinando Em vários clubes E queria que eu sempre Lhe ajudasse A fazer o contato Com as pessoas Visto que ele tinha Mais dificuldade que eu Em conhecer as pessoas Visto que eu Por conhecer Essas gerações mais novas E mais velhas E mesmo alguns dirigentes Apresentei-me muita gente E foi ali uma troca De Amizade E também De interesses E comecei a tirar os cursos Tirei o segundo nível Tirei Depois o terceiro E tirei O EFA Pro E curiosamente A ideia Era Já na Coruinha Depois fui para a Coruinha Acabei a carreira E fui para a Coruinha Morar dois anos E aí comecei a treinar Uma equipa chamada Vitória De juvenis E a ideia Não gostei muito Porque era a formação E as condições Não eram muito boas Depois Quando regresso A Portugal Tive a oportunidade De treinar no Boneses No Sub-15 E a equipa Era de equipa De primeiro ano Jogámos no campeonato Com a Bifica Sporting Onde o treinador Do Sporting Era o Tiago Fernandes E já As condições Eram muito boas Já as condições Eram melhores Do que as que tinha Na Coruinha E o bichinho Começou a aumentar Foi aí que treinei O rapaz que estava Estava a entrar aqui O Afonso Guerreiro Embora As minhas As minhas Apetidores Não sejam para a formação Porque eu não tenho A formação académica Não tirei nenhum O curso Na universidade Então tinha que ter E tenho que ter Sempre ajuda De profissionais Que tenham esse lado Para poder Meter em prática Alguns exercícios Que na altura Se usavam Tive a ajuda Do Bruno Que é um treinador Que também Treinou o CAC Que me ajudou muito A fazer tudo o que era Seja computadores E outras coisas Que na altura Não dominava Estava a tirar O segundo nível Ou o terceiro nível Não dominava E fui andando Comecei o terceiro nível Já A nível de exercícios Fui também adaptando Os exercícios Ao que eu queria Para os miúdos Passei para os iniciados Não tive muito sucesso Nos iniciados E depois Apareceu a oportunidade Para ir para o Atlético Onde apareço Nesse projeto Final da época Onde o Atlético Tinha uma realidade De segunda liga Com o Hipólito Que foi meu colega Adversário Tanto ele Jogou na Académica Jogou no Benfica Em todos os escalões E eu joguei contra ele Sempre vários anos E então Entro nesse projeto Pela amizade Com o Hipólito E acho que foi Muito importante Nessa fase para ele Porque havia Sempre uma pessoa Que fazia a ligação Que é o que eu gosto De fazer com os jogadores E também A ligação com os árbitros Visto que o treinador Principal Estava castigado Que era o Hipólito Olha Eu tenho Desculpa interromper Porque isto Agora Conta As pessoas têm que saber As pessoas têm que saber disto Eu tenho várias histórias Contigo Eu e tu Mas também tenho histórias De malta minha amiga Eras tu treinador Dos Acho que era Sub-15 E um amigo meu Era treinador De sub-15 também E jogou contra ti E ele Nós Conhecemos Há uns anos Falámos sobre Vários treinadores Várias coisas Quem é que tinha sido Meu treinador Quem é que não tinha sido E caiu em conversa Que tu Tinhas sido Meu treinador Não é? Adjunto Mas fazes parte Da equipa técnica E ele disse-me assim Duarte Eu vou-te dizer uma coisa Este meu amigo É uma personagem Pequenininha Mas cheio de energia É um gajo Brutal E apanhou-te Num jogo E aí Vem ao de cima Todo um Jorge Andrade Completamente diferente Do Jorge que está aqui À nossa frente Muita gente não conhece Esta é a realidade Que é o Jorge competitivo Sim E ele diz Eu nunca tinha visto Alguém Ser Eu vou ser muito Eloquente Nas palavras Força Chato com o Fiscal Vinha Chateou o Fiscal Vinha Chateou o árbitro Gritou com não sei quem Gritou comigo Gritou com toda a gente Depois não sei o que É pá Levou a dele a melhor Pois E a lance E a lance Que o árbitro Podia dividir Para qualquer lado Era para ele E a lance E acabou E acabou o jogo E ele disse-me assim E eu Tens que saber andar Nisto pá Isto não é assim Só disse-me Porque Sim Ele disse que ficou É pá Que animal Competitivo é este E diz assim Uns dias mais tarde Apanhei Uns tempos mais tarde Apanhei Fui ver um copo E apanhei o Jorge Num sítio qualquer E tu aproximas-te dele Pais assim Ah miúdo Estás aqui Como é que é E tal Não sei o que E ele a pensar assim A primeira abordagem dele Eu pensei que ia levar Dois Dois Socos Pensei que ia levar Dois socos Por aquilo que se tinha passado No jogo Porque ainda entrámos em conflito Ali em confronto verbal E não sei o que É pá Mas depois Acabámos O resto ali Da noite Tivemos ali Conversa Tudo Foi uma brutalidade E esta é a grande realidade E é daqui que eu te conheço Nós temos uma história Que eu conto A muita gente Pelo exemplo que é Que é a história em Santa Clara Em que o Pedro Estava castigado Como tu dizes Estava na bancada E para as pessoas Queres contar tu Ou Conta 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 Eu vou contar E o Pronto No Atlético Eu era capitão Era eu Quinaz Mais malta E nesse jogo Santa Clara Atlético Tu estavas do banco Como treinador principal Nós temos Um penalti O jogo 0-0 Nós temos um penalti Aliás 0-0 não Acho que já estava um 0 Certo Jorge Estava um 0 Ou estava 0-0 Era para a taça Ou o campeonato Esse cara era Era princípio do ano Foi princípio do ano Mas Era para a taça Foi para a taça Foi para a taça Sim Foi para a taça Um 0 Já estávamos a perder um 0 E E temos um penalti Temos um penalti E quem está Incluído De bater o penalti Era o voo Sim Não é? Vou avançar E o voo Cagado Essa é a realidade Porque tinha jogado No Santa Clara A época anterior E o guarda-redes conhecia E etc Não quero bater o penalti E o central Pierre chega-se à frente Claro É pá E tu transformas-te Num super-guerreiro Não Não Porque A única coisa Durante o que falámos Durante a semana E antes do jogo A única diretriz Mais frontal E direta Por isso é que é uma diretriz Que o Hipólito disse Foi Nos penaltis Bato o voo E eu assim Porque nunca falhava Porque nunca falhava Eu só tinha a sensação Não é? E no banco No banco Há alguém Que é o Pedro Almeida O lateral Pedro Almeida Diz assim Não Bato Bato outro Bato nosso E eu assim Está calado Tu não é aqui Estás a falar o quê? Eu assim Bato o voo Bato o voo Bato o voo E bato O Pierre E falhou o penalti Falhou o penalti E E eu tive medo Que tu entrares dentro do campo Para me bateres a mim Porque na realidade Chamaste-me todos os nomes E mais alguns Com os olhos vidrados E completamente Passado da cabeça Depois de palhar o penalti E o Pierre Estão ainda pior Não é? Porque ainda Houve malta Que saiu do banco Para te acalmar E teve que voltar Imediatamente para o banco Porque estava Uma confusão desgraçada Contigo Há o canto Confusão dentro da área E o Pierre faz gol Um a um Sim Mas tu estavas Já nem queria Já não Aquilo foi tudo A gente a fechar E tu estavas Completamente passado Pronto Foi uma missão Vamos 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 para o intervalo O Pedro Aí Depois acaba Por ter ali Uma intervenção E tal Que ele teve acesso Ao balnear Não seria dizer isto Mas teve E E bem Estava um ambiente De cortar a faca Entre Entre a equipa E tu Tua figura Porque tu estavas Estavas transtornada Que era normal Pronto E pronto E depois o jogo continuou Acho que empatámos um a um Acho que ganhámos dois a um Empatámos um a um Ganhámos uns penaltis Ganhámos uns penaltis Exatamente Por aí Pronto E passámos E Eu lembro-me De uma De uma das primeiras coisas Que Que tu fizeste Na altura Que foi quando estávamos A sair do campo Tu vieste Vieste ter comigo Também era capitão Vieste ter comigo Abraçaste-me Também não estás Não estás Chateado comigo E eu disse Não estás a brincar Oh Jorge Nós somos profissionais Isto no campo É uma coisa Cá fora Mas aí demonstra Aquilo que É para que se fala Dos grandes também E a realidade É mesmo esta Que é A competitividade Com que nós encaramos Eu falo de mim Mas Com que tu encaras A competição Seja um jogo De sub-15 Seja um jogo Da segunda liga No Atlético Ou depois No Oriental Onde tu estiveste Ou no Vitória de Setúbal Para onde tu passaste também Ou noutro clube qualquer É o que faz também De ti Um treinador maior Que é a exigência Não é? E acho que isto E valeu-me muito Esses anos Foi o ano e meio No Atlético Para a experiência Em Setúbal Porque já fui Para a experiência Com o Sandro De uma forma Mais relaxada Porque sabia Que as coisas Iam correr bem Sabia porque Dominava o meu papel Sabia até onde Podia ir O Sandro também Estava no banco Era um apoio Diferente do que Se estivesse na bancada E na altura Com o Hipólito A sensação foi Que quando Viemos dois Nós tínhamos a visão Dele por fora Para analisar o jogo Eu estava perto de campo E depois Quando viemos os dois Estivemos dois juntos No banco Só tínhamos um plano O plano do campo Não tínhamos ninguém A ver o plano Fora do campo Eu acho que devíamos Ter trocado aí Eu devia Passar para a bancada Para depois dar-lhe Os feedbacks Do que é que Estava a acontecer Sim porque depois Aí ninguém foi Nem o César Depois o Mauro Ficaram 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 E acho que faltou Esse acompanhamento Porque podíamos Até ter sido Melhores Com o Vitório Estúbal Como também Os jogos eram filmados Era fácil Corrigir depois E ao intervalo Tínhamos logo acesso O que é que as coisas Tinham acontecido de mal E o meu papel Tinha O Sandro No banco Era tranquilo Porque Alguma direção Que ele tivesse Que dizer Dizia-me diretamente Era muito mais fácil Foi muito mais fácil Estar no Vitório Do Setúbal Do que no Atlético No Atlético Sim Sim A equipa Por vezes Não tinha as condições Ideais Até para treino Porque só um campo Parece que não É complicado E o campo Não estava nas condições Ideais Não é? Fazíamos milagres Mas no Vitório Do Setúbal Já treinámos em Troia Já treinámos Também ali No outro campo Em Palmela As condições São melhores Daí que adorei Estar no Vitório Do Setúbal Fazer o papel Podia fazer a vida toda Esse papel secundário Visto que estava a fazer Com consciência De que era o meu papel Ideal Naquela altura É a pena que acabou Agora Em termos de futuro Como treinador Eu vejo-me mais Sempre ajudar os colegas Do que ser um treinador Principal a nível De clube Agora a nível De seleção Eu já estou sempre A falar Gostava assim Seleção Treinar a seleção É escolher jogadores E acho que Escolher jogadores É preciso estar Bem informado E há um olho Que nós Quem jogou Pode ter um olho Que juntamente Com os dados Dos jogadores Tem E adorei muito Estar no Vitório De Setúbal Com o papel De segundo treinador Mas se fosse Adorava também Treinar uma seleção Tem muito a ver Também com a minha Filosofia de vida Porque Eu acho que Os treinadores Têm um desgaste Muito grande O treinador principal O Sandro O Hipólito Tem que transformar As vidas delas Todas Para poder Encarar O fenómeno Do futebol Como uma coisa Exigente Tem que demonstrar A todos Estão super competentes Quando são um ser humano Como os outros todos E muitas das vezes Quando são despedidos São despedidos Quase sempre De uma forma Injusta Porque é só Os resultados Contam Ou o clube Quer mudar A direção E depois Há um vazio Neles Porquê? Porque é como Se estivessem Dedicado tudo A uma pessoa Dá tudo A uma pessoa E essa pessoa Folhou com eles E já não Tem uma relação Com essa pessoa E vai ter com outra E é o que acontece Aos treinadores Principais E não gosto muito Dessa ideia Do treinador principal Por isso De clube Porque é O primeiro A levar facada Acho que Eu tive um treinador Uma equipa técnica Que eu ainda hoje Também falo nisso E tive um treinador Um treinador adjunto Que ainda hoje é Que é o Arnaldo Teixeira Que é o adjunto Do Rio Vitória Que uma vez Que uma vez Me disse a mim E eu nunca mais esqueci E leva isso comigo sempre E tu agora também Dizes isso Que é O Arnaldo dizia Eu para ser um bom Treinador principal Tenho que Tenho que ter um contexto Muito específico Ok Para que as coisas resultem Mas eu sou O melhor treinador adjunto Do mundo Claro Não, não O melhor sou eu Pela especificidade Das coisas E tu tens muito Esta questão também Que é Tens a qualidade E a capacidade E isso sou eu Que digo Porque nós também Falámos muitas vezes De futebol E eu sei perfeitamente Que tens essa qualidade Como treinador principal Pela visão Pela ideia de jogo Que tens E muitas das vezes Falámos até das coisas Que o Pedro Da ideia do Pedro Que era aproximada A tua E outras vezes Não era tanto Tão aproximada Mas isso também Faz parte das equipas técnicas E tu tinhas a tua visão E muito bem Eu por exemplo Nas minhas equipas técnicas Gosto de ser sempre Sempre Posto em causa Não é? No sentido de Ok Mas essa tua ideia Porquê? Eu tenho uma ideia diferente Com jogarmos ali Uma série de coisas Acho que isso faz parte Do crescimento da equipa técnica Mas ver-te a ti Com essas capacidades todas Com a qualidade todas E com a projeção Que tens a nível do futebol Nacional e mundial Continuas a ter A humildade E continuas a dizer Que ok Eu gosto De ser treinador principal Se for selecionador sim Mas aquilo que eu quero Em termos de clube É para que eu seja O número 2 Porque é um papel Em que eu consigo Estar muito melhor Não é? Consigo estar E isso demonstra Muito daquilo Que é a tua pessoa Que tem a ver Eu acho Eu costumo dizer isto Também de mim Deixa-me só dizer Porque se não Também me matam Há bocado falaste De Palmelo Foste lá treinar Um abraço Para o Palmelo E para o Palmense Que é onde eu treino também E para os meus miúdos Que hoje por acaso Estão um pouco Interventivos aí Mas não interessa Mas dizer que Eu costumo ser Eu sou um treinador Que está em crescimento A realidade é essa Tenho as minhas qualidades As minhas valências Mas também sou Sei que neste momento Sou sempre muito melhor Adjunto Porque trago uma experiência Diferente do futebol E consigo estar sempre E colocar-me sempre No meu lugar Não é? Muitas das vezes É o lugar oposto Daquilo que é o treinador principal E as pessoas também têm que ter Principalmente quem é adjunto Tem que perceber isto Que é a responsabilidade Que tem dentro de uma equipa técnica E tu disseste muito bem Que é Como adjunto Tu podes estar sempre Muito mais próximo Consegues transmitir Muito mais coisas Do que como principal Não é? E às vezes Não é complicado Uma coisa Depois de ter sido Internacional Português Jogado em clubes Lá fora Juventus Deportivo Porto Depois Há um jogador Que Primeira liga E vê E Quando eu chego Muitos Estão preocupados Muito Na vida deles Da carreira deles Nem Nem sabem O historial Da pessoa Eu cheguei Se calhar No Vitório de Setúbal Muitos que Jogavam no estrangeiro E depois Começaram a jogar No Vitório de Setúbal Não sabia Onde é que eu tinha jogado O que é que eu tinha feito Parecia mais um Porquê? Porque a minha atitude Era de um treinador Adjunto É apanhar cornes É apanhar balizas É meter Organizar o campo Com os meus colegas Para quando o treinador Principal chegar Meter a máquina A andar E fazia A eles fazia confusão Depois Quando sabiam Que eu tinha sido Internacional Ver uma apanhar cornes E eu dizia Confusão do quê? Esse trabalho É tão válido O de apanhar cornes Ou de duque E complementa muito bem O trabalho final Não me faz confusão Até demonstra Sim o contrário Porque as pessoas Dizem humildade Como estava aqui A perguntar Eu quando era mais novo Era mais acanhado Como jogador No estrela Era muito acanhado No Porto também Mas depois Quando foi para a Espanha Mudei a minha personalidade Uma pessoa confronta mais E não me importo De ser carregadora De cornes E não me importo nada E Mas porquê? Porque eu sei que É tipo Cinderela Uma coisa é o dia Da Cinderela O dia a dia É o dia a dia De fascina Não é? Sim, sim Carregar cornes E o treinador é duro Não é fácil Organizar tudo Montar os exercícios Escuta O adjunto tem É se calhar Dos elementos mais importantes Que existem Na equipa técnica Por isso que tu disseste Que é O montar os exercícios O saber Qual é que é a ideia Saber tudo E mais alguma coisa Sobre aquilo que é a ideia Do treinador Para poder implementar Também nos exercícios Que está incumbido De orientar É ser O psicólogo Do treinador principal Por todos os problemas Que o treinador principal Também tem que gerir E muitas vezes Nestes clubes Não tem que gerir Só uma equipa Tem que gerir Uma direção Tem que gerir Um posto médico Fantasmas Sim, e fantasmas Exatamente E fantasmas Exatamente E para mim É das melhores coisas Que tem Que é Tu tens uma pessoa Que te equilibra E que te consegue Equilibrar a esse ponto Deixa-te sempre Muito mais tranquilo Para o caso de Porque É assim Mesmo a gata borralheira E a cinderela Sabem Que nos dias de fascina É de fascina Mas o dia de gala É o dia de gala E no dia de gala Eu também estou lá Com o melhor fato Eu também estou lá Com a melhor presença Também estou lá A discutir com os melhores E a ser tão competente Como os outros Porque sabemos Que o importante É o dia de jogo E o preparar tudo Fazer as coisas Dia a dia Para depois Aparecer Um sapatinho Depois quando aparece O sapatinho da cinderela Que ela foi a escolhida As pessoas dizem Ah porque é que ela Foi escolhida Ou esse treinador Foi escolhido Foi escolhido Porque E apareceu Com os resultados Porquê? Porque fez um trabalho Invisível Que muitas das vezes É incompreendido E as pessoas As pessoas gozam Muitas vezes Ver um anjo Internacional A apanhar Cornes Eu Desde que sou treinador É a coisa Que eu mais gosto É que as pessoas Pensam que Que esse O trabalho do dia É um trabalho Que é Um trabalho menor É menosprezado É menosprezado Sim Que é o trabalho menor Quando é esse É o trabalho principal É o trabalho principal Porquê? Porque é esse trabalho Que vai fazer Que no dia de gala Não temos que Preocupar com mais nada Porque a máquina Já está montada É mais difícil Montar treinos Montar exercícios Meter os jogadores A entender O que o treinador quer Do que O dia de jogo O dia de jogo Parece que É muito mais fácil Para quem jogou A vida toda Porquê? Porque Como tu dizes O lado competitivo Sai naturalmente Claro Eu a jogar Playstation Ou a jogar Futebol Ou a jogar Matraquilhos Ou a jogar Andola Ou a jogar Basket Vou ser na mesma Resmungão Vou ser na mesma Competitivo Vou ser na mesma Querer ganhar Bilhar Ou snooker Mesmo sem saber jogar Eu vou querer ser Sempre o mesmo A não querer perder Isso é o bicho competitivo Que nós Desportistas Atletas Temos, não é? Ninguém Está no desporto Principalmente Se for desporto De competição Apenas por estar Quando é as mudanças Começas por brincadeira E queres ser feliz Queres brincar Mas depois chega Uma altura Em que a competição É a maior coisa Que tu tens E tu vives para aquilo Há frases Muito engraçadas De Ah, o futebol O problema é os jogos Eu pensava ao contrário Que é Quando tem jogos Vier melhor Eu quero é o jogo É a competição do jogo E para dar uma ideia Para dar uma ideia O que é Muitas vezes o treinador Não tem que contestar tudo Nem tem que Que pôr as suas Ideias muito vincadas Porquê? Eu tive um treinador Eu depois de ter tido O Fernando Santos E Jesus Em várias etapas Eu quando cheguei A Corunha A Corunha Tive o Javier E Roreta Que era um treinador Que era o contrário De tudo isto Porque era um treinador Que ficou sete anos Na Corunha Foi campeão Na Corunha Venceu também Vários troféus E depois A maneira dele De liderar Como tinha um conjunto De jogadores muito bons Era mais Era mais Para nós Que chegámos Parecia que era Uma pessoa Desinteressada Que deixava tudo Regular Tudo a acontecer Tudo Não metia a mão Num processo Quando Mais tarde Ele sai Nós percebemos Que era a pessoa Ideal Para estar num projeto Como o Deportivo Porquê? Num sítio Onde existe Muito talento E existe Muitos egos Há duas formas Ou tens um ego Maior Que esses Que esses jogadores Por exemplo Numa Juventus Tem Ronaldo Tem esses jogadores todos Se o treinador Tem Tem uma figura Superior A esses egos Pode Dar o exemplo A toda a gente E chegar Chegar E pôr toda a gente Unida A fazer o trabalho E ser mais rígido Agora O Iraureta Fazia ao contrário Como via Que a nível De mensagem A mensagem forte dele Não chegava E eles não iam ouvir Ele deixava as coisas Simplesmente Acontecer E no fim de semana Ele é que mandava Ele dizia Ai estás a gozar A semana toda Ao fim de semana Vocês jogam À minha lei Por exemplo Havia jogadores Como o Jalminha Que discutia o talento Com o Valerão E o Jalminha Com o seu caráter Mais fervoroso Se calhar Prejudicou Alguns objetivos dele Como jogador Que podia ser Um bolador Perfeitamente Prejudicou Porquê? Porque Durante a semana Não concordava Com os processos de treino Não concordava E era uma pessoa Que Como está habituado E nós Estamos habituados A contestar tudo Contesta tudo Com o treinador E o Valerão Era o mais calado E o treinador O deixava Ele durante a semana Ter uma Era o líder Do grupo Em termos de Jogar mais devagar Jogar mais depressa Os exercícios Não vão tão a sério Só que depois Ao fim de semana Quem tem a faca E o queijo Nós sabemos É o treinador Quem faz as escolhas É o treinador Não há hipótese Só passado Dois, três anos É que o jogador Como o Jalminha Percebeu isso E teve que Foi cedido Foi à Áustria De Viena Salve erro Um talento daquele Jogar na Áustria Não tem sentido Não é? E acho que o treinador Nesse aspecto O Iroreta Era uma pessoa certa No sítio certo O treinador também Tem que saber Enquadar-se Chegar Num sítio E ver Que grupo é que tem Se é um grupo Que ele tem Uma voz que é superior A todos os capitais E poder pôr ideias Porque não vale a pena Porque as coisas As decisões Vão-se sempre ter com ele E ao fim de semana Aí sim Ao fim de semana O treinador Não tem que ser Generoso com ninguém Tem que ser justo Tem que ser justo Com as suas ideias Justo com o seu modelo de jogo Justo com O que ele idealiza Para ficar mais tempo No lugar Embora Nós sabemos Que não há treinadores Com um tempo infinito E Há quem diga Que só há dois tipos de treinadores Não é? Eles estão desempregados E o que para lá caminham Sim E neste tempo Agora A única coisa boa Deste tempo Que estamos em casa E sem competição É que Que é mais difícil Despedir treinadores Da primeira liga Porque há treinadores Que estão a dormir no lugar Porque não Porque as outras ligas Mesmo assim Mesmo sem campeonato Eles estão a conseguir Despedir e contratar Ou seja A vida de treinador O principal também é pior Por causa disso E eu gosto Depois de ter tido Uma carreira Em que foi tudo Muito mais planeado De uma forma mais sensata Eu não gosto Dos altos e baixos Da carreira de treinador Claro que Nesta fase da minha vida Porque também tenho Filhos pequenos Porque não sei mais Estou a falar isto Com 42 anos Se calhar aos 50 Depois de ver Se calhar outras situações E o que existe E o que o mercado precisa Se calhar aí Já sou eu Que quero Ser o líder Neste momento não E a primeira coisa E o Sandro É uma das pessoas Que pode dizer Mal ele ligou-me Estávamos a falar De uma situação Ele ligou-me E perguntou-me O que é que achas Da possibilidade Viso aqui Me ajudar Vitória de Estúbal Eu disse Tu queres que eu vá para aí E eu disse Tu achas Tu tens ciúmes Ele disse Ciúmes de quê? Eu disse Se tu és uma pessoa Com ciúmes Ficamos com a ligação Estou? Estás? Consegues? Sim, sim Fiquei Bloqueou Agora sim Estou a ouvir Ah, ok Estou a ouvir Durante uns segundos O Sandro Quando me ligou Para ir para a Vitória de Estúbal Eu moro aqui na Expo E da Expo A Estúbal São 30 minutos E eu Ele disse Eu fiz Ele perguntou-me assim Consegues vir aqui a Estúbal? Eu disse Demoro 30 minutos Ele disse Ah, estás na Tânia 30 minutos? Pronto Desligou Eu disse assim Olha, anda cá Que eu gostava Que trabalhasses comigo Eu disse assim Tu tens ciúmes Ele disse Ciúmes de quê? É que Se tu tens uma pessoa Com ciúmes Tu não vais nunca conseguir Ter uma pessoa Como eu ao teu lado Porque as pessoas Vão começar a dizer Que eu é que sou treinador Que eu é que Influencio os jogadores Se tu tens ciúmes Não me contrates A mim Contrata outro qualquer Ele disse Não, não, anda lá Vamos, vamos Despacha-te E foi assim E o Sandro também é uma pessoa Muito bem resolvida Nesse aspecto também Também é o senhor Do futebol Eu acho que esta Também é a realidade E tens de ter personalidade Para isso, não é? Tens de ter personalidade Para aceitar Que tens uma pessoa Ao teu lado Que tem mais visibilidade Do que tu Mas está ali Para fazer o seu trabalho E acho que é por aí Eu acho que é É importante isso Falando de treinadores Eu gostava E de pessoas importantes Treinadores importantes Na tua vida Gostava que falasses Aqui um bocadinho Vou dar aqui uns nomes Para tu Para tu me dizes O que é que vem à cabeça Ok? Quando Ouves estes nomes Já falaste muito nele aqui E Miguel Quaresma Miguel Quaresma Foi Para mim O melhor treinador Que eu tive Melhor treinador Porquê? Porque a pessoa Num momento exato Prepara para O mais difícil Do futebol Que é Profissionalismo Porque jogar futebol Ou à bola Como toda a gente joga É uma coisa Outra coisa é Naquela altura Que precisavas Que é da transição Ter o treinador ideal Ajudou-me a mim E outros colegas Daí foi o treinador Mais importante Que eu tive Mesmo Depois de todos Os outros que eu tive Estou Fernando Santos Fernando Santos Sim Estou horrível Fernando Santos Fernando Santos É meu pai É meu pai Foi o primeiro treinador Que chamei pai Porque Depois de sair do Estrela Isto está bloqueado Deve estar Vou entrar mensagens O Fernando Santos É meu pai Porquê? Porque É um treinador Que eu joguei Foi o jogador dele No Estrela E quando chegou ao Porto Era ele o treinador Daí Estar Um jogador Que segue o treinador É porque é filho dele Daí é um treinador Que é meu pai Tenho uma relação Hoje em dia Diferente daquela Na altura Como relação Jogador-treinador É uma relação Muito mais próxima De confidente Daí que gosto muito Do Fernando Santos Da forma como ele é hoje Na altura Para nós Os jogadores Eram mais complicados Porque tinham Um personalidade Muito forte E nós Não concordávamos Se calhar Com essa distância Entre o treinador Jogador E tentávamos sempre Que ele Que ele Que ele Fosse mais amável O que é O que hoje em dia É uma Quem conhece Fernando Santos Fora do contexto De futebol Sabe que é uma pessoa Com um grande coração Ouviste? Jorge Jesus Jorge Jesus É o Sim Eu ouvi Eu ouvi Quase tudo Quase tudo O rei da técnica E da tática Eu acho que é O treinador Mais atravido Que eu tive É o treinador Que introduz Muita coisa No futebol Vai buscar ideias De toda a gente Não só No futebol Do futebol Mas também De outros esportes E aplica nos treinos Ele consegue Estar a chatear Até o homem Que está Na bancada A fazer barulho Porque está A limpar a bancada É um É 360 Sempre a dar É 24 horas Sem dormir É o rei da tática Técnica da tática Javier Irureta Já falaste nele Irureta Sim Isso é É o É um sábio Sábio porquê Porque sabe As suas limitações Sabe Os jogadores que tem Sabe Ter paciência Foi muito sábio Na forma como Jureu um plantel Cheio de talento Por vezes Já era criticado Por ser muito passivo Mas não Porque ele simplesmente Sabia que Ao fim de semana Quem me mandava Era ele Um sábio Sim E para terminar Aqui os treinadores Scolari 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 é paixão Não é? É paixão que ele Pôs em português Portugal Nós queremos gostar Também de nós próprios Gostar dos símbolos Nacionais Da bandeira Do hino Quem não se lembra De 2004 Quem não se lembra De 2004 Foi incrível É a paixão Que ele tem Pelo futebol E a forma como ele Consegue fazer um grupo Ou seja É paixão De futebol Gostei muito Da forma como ele Também me tratou Mais um pai Também Porque eu comecei A jogar Sempre com ele Na seleção E acreditou Também em mim Daí que Quando Também Foi um daqueles Treinadores Que marcam E que teve Muito sucesso E foi campeão Muito no mundo Não foi por acaso E Tinha aqui Mais dois nomes Mas só Vou colocar aqui Um O segundo Não vale a pena Marcos Merck Marcos Merck É o Órbito Certo No jogo errado Foi o órbito Que acabou A carreira No jogo errado Foram dois Acabou a carreira Nesse ano De 2004 Salvo erro Como o Pierluigi Colina Apitou O primeiro jogo Do europeu Portugal Grécia Em que perdemos Não podia apitar A final Daí que Ele era O árbitro Escolhido Foi o árbitro Quando eu fui expulso Com o Deco Na meia final E foi o árbitro Também Da final Do europeu Ou seja Os jogos mais importantes Que joguei Foi apitado Por este árbitro E os dois Seem derrotado Jorge Mas tu tens Eu deixei isto para o fim Para contar a história Eu acho que tens de contar a história Da troca de camisolas Fica Vai ficar Na história Sim Eu não gosto Está aqui o Júnior Jogou aonde Eu não gosto De ficar com camisolas De perder Nós normalmente Na seleção Temos direito A duas camisolas A do jogo E eu normalmente Uso uma Numa parte E outra na segunda Porque transpirava muito Uma delas Ao fim Da segunda parte Quando acabei o jogo Foi direto ao balneário E troquei com o árbitro Porque foi Essa camisola Derrotada Não se deve manter Dei a ele É uma recordação Do europeu A final do último jogo E também Para Simboliza Tudo o que ele De mau De carga negativa Me vem à mente Porque não é culpa De forma dele ser Como hábito Porque ele não tem culpa Claro Mas esteve nos jogos Mais importantes Na minha carreira E onde Não fui feliz E ali é Para ele nunca mais Te esquecer Vai ficar sempre Para marcar Eu também fiquei Com a camisola dele E é também Como tu dizes Para te libertares Dessa Acho que é Fechares o ciclo É fechares o ciclo Ali com ele Sim Antes de fazer A última Pergunta Que faço a todos Só falar aqui Um bocadinho Do Jorge Fora do Fora do futebol Fora do desporto És pai Cuidas dos teus filhos Como ninguém Cuida doce Tens muitos filhos Ainda bem Mas Deixa-me perguntar Rápido também Comida favorita Comida favorita Gosto muito De fim de semana Ou feijoada Ou cachupa Durante a semana Durante a semana Churrasquinho Bom grelhado A dieta do açaí Açaí À quarta-feira Gosto Quarta Gosto de ir a Setúbal Comer um rodíziozinho De peixe Quando posso Depois Ou um cozido Ali no Solar dos Nones Agora quando abrir tudo Vamos retomar a dieta Já lá fomos Já lá fomos Ao solar também Muito bom Estava perto do Atlético Estava sim senhora Muito bom Tens por hábito de ler Tens lido alguma coisa Algum livro Alguma coisa Eu tenho aqui dois livros Que foi dado Pelo nosso professor Do curso do EFA Pro Sobre liderança Tenho dois livros Sobre liderança E é os que Agora tenho para ler Embora Eu não seja um grande Adepto da leitura Gosto mais De ler coisas Enjeladas E temos um grupo De treinadores Onde eu consigo E tirar algumas coisas Mas sim Sobre liderança Porque As coisas estão sempre a mudar E o que é hoje E algumas técnicas Para poder controlar grupos Visto que na formação Não tive muito sucesso Porque Eu queria Que os meninos Fossem mais Profissionais Do que Do que A minha exigência Era muito maior Queria que eles Fizessem logo Coisas rapidamente Mais adultos Do que o que eram Não é? Sim Na formação é diferente E daí que também Eu tenho Aprendi muito Nessa fase da vida Mas eu identifico-me mais Com o futebol profissional Daí os livros Da liderança Podem ajudar Podem ajudar Sim Ia-te perguntar Uma cidade para ti Tu já respondeste Já respondeste Corunha Corunha É como Como dizem É um dia que morrer Gostava de Eu não Não vou ser cremado Mas se fosse cremado Era Meter as minhas cinzas Em Riazor Ao pé da praia Naquele estádio Maravilhoso Mas eu não vou ser cremado Por isso Ia ser um sonho Maravilhoso Olha E hobbies Tens hobbies? Tenho Playstation Estes um adepto Favoroso Do eSports Agora Sim Mas não jogo nada Não jogo nada Agora vou entrar Num torneio Não sou grande jogador Do Fifa Mas tenho que jogar E perco a rigora Às noites Também a jogar Fifa E os hobbies São São também Playstation Ver Ver Eles a cozinhar Eu não gosto de cozinhar Comer Ninguém diria Comer E passear Passear Aqui Perto de casa Temos a marina Dá para passear Dá para passear Isso Televisão Alguma coisa Uma série Alguma coisa que não percas Para além dos jogos Sérios Sérios Gosto de séries Gosto de Des séries Gosto de séries Meio Assim mais De família Gosto Não só de séries Mas Aqui Estamos a ver O Survivor Não é sério Mas é Sim É um programa Televisível Que é O Survivor Australiano Que está agora a dar Na SIC Sáber SIC Mulher Mas a minha série Favorita é Donas de casa Desesperada Gosto de Nós No estágio Quando eu jogava O vício era Viram 24 Que era uma série Que toda a gente Acompanhava E Prison Break Mas eu depois Como era muito Violente Vi as donas de casa Desesperada Não só por Ver a realidade Das donas de casa Que eram bonitas Mas também Aquela intriga De Tinham todas Um ar maquiavélico Um podre A saber E eu gosto de ser Cusca Eu confesso Que também via Confesso que também via Eu gosto de ser Cusca A minha série Favorita Das mais recentes Não vejo muitas Por isso não Assim séries Só mais Programas de televisão Programas de televisão Que agora também E é um bocadinho A tua segunda carreira Que agora também Estás mais tempo Adoro Sim Adoro comentar Ser comentador É algo que te fascina Já disseste isso Muitas vezes Eu também Também faço De vez em quando Também já falámos sobre isso Também gosto muito Falar sobre futebol É É incrível Não é E acima de tudo E eu também já ouvi Já ouvi Já li Tu também dizeres isto Que é Dares a tua opinião E também aprendes Muita coisa com os outros Porque o futebol também Não se importar Não é É esse fascínio todo Que existe Sim Eu gosto De um comentário esportivo Gosto No painel Que nós temos São Duas pessoas ligadas Ao treino Ou Que foram os jogadores E duas pessoas Que são Puros comentadores Que é o Tadeio E o Zé Nunes E aí Essa junção Das ideias E de várias realidades Faz com que Quem esteja a ver Consiga Ter do mesmo lance Ou da mesma situação Ou da mesma situação Do clube Duas ideias Que complementam E aí A pessoa forma A sua opinião Por exemplo Sobre os fora de jogo Sobre os penaltis Que há coisas Muito duvidosas Que na visão De um jogador É sempre diferente Claro Gosto muito Nessa parte Claro que gosto Mais de treino E de coisas No campo Mas É uma Uma fase Da minha vida Que quando Abracei O comentário Esportivo Comecei a ver Que podia ajudar Também A ver as coisas De uma forma Diferente E acho que Quem foi Ou quem pertence Ativamente Ao futebol É sempre respeitado Na forma Como Como dá a sua opinião E daí Acho que É muito válido Olha Tens aqui a mentora Do projeto Que está no A Inês Que está no Performance Lab A dizer Mas às vezes Há programas Que são um bocadinho Como as Donas de Casa Desesperadas E é um bocado É um bocado isso Sim Inês Inês tem razão Mas eu acho que O futebol É tão grande Que dá espaço Para tudo Não é? Isso Para mim É um futebol Novela Há pessoas Que gostam De futebol Novela Que é mais Um filmes De terror Que é toda a gente A confusão Há quem gosta Do futebol Mais técnico Vê se calhar Outros canais Ou eu gosto Do comentário Não tão Não tão Não tão Profundo Há várias formas De ver o futebol Daí que Há dias Que eu gosto De me levantar E ver O futebol De terror Claro Ver sangue Há outros dias Que se calhar Gosto de um comentário Mais conservador Há espaço Para tudo Não dizer Que a forma Como eu comunico É melhor Porque isso O que é Comunicar melhor? Comunicar melhor É aquele que tem Mais audiências É aquele que Se calhar Chega a mais gente Porque isso Não é A ideia Que passa É que As coisas Não estão Bem feitas Mas É como O que é Que é um treino Bom Treinas mal E ganhas Ao fim de semana Mais vezes Com o teu colega Afinal Quem é Que está a treinar mal Não é? Não Há aquela Velha história Do Paulo Do Paulo Sousa Dizer que Foi campeão Europeu Dois anos Seguidos Por dois clubes Diferentes Nas Juventus Eram os capitães Que vaziam a convocatória E o treino Foi igual Todos os dias Durante um ano inteiro E foi campeão E no ano seguinte Foi campeão No Borussia Dortmund Se não me engano Com coisas Completamente diferentes Os treinos Já eram muito mais Profissionais Alinhados Com uma ideia de jogo Com tudo e mais alguma coisa É o que tu dizes E agora Quem é que estava certo? Os dois campeões Há várias formas De... A realidade é mesmo esta Com a nossa experiência também A forma como eu comento Ou como tu comentas Tem a ver com aquilo A nossa visão Do que é o futebol E a experiência que tivemos Do passado Acho que... Sim E quanto a treinadores Ser competente Há o treinador Ter a palavra A última palavra É muito importante Daí hoje O Erureta Ter falado Muitas vezes No Erureta Porque Estava a vir à memória Todas as coisas Que ele fazia Por exemplo Quando um talento Contestava As decisões dele Ele na segunda-feira Ou terça Chamava ao balneário Chamava e dizia O que se passa? Ah, mister Ele O jogador chegava Já para partir tudo bem Estes treinos São uma precaria Não sei o que Esta situação não O jogo O meu colega Que jogou Não joga nada Não sei o que E ele assim Então, espera lá Numa folha A4 Ele tinha Juntava todos os treinos As unidades Em folhas A4 Atenção Feitos à mão Com caneta E dizia Chico Tu treinaste Estes dias Estes minutos Este dia Saíste mais cedo Doe o teu pé Este dia Saíste não sei o que Porque doe E depois dizia assim Tu queres jogar futebol? Queres jogar ao fim de semana? Ah, eu devia jogar E assim Então, quanto é que Já que sabes muito de futebol Quanto é que mede A pequena área Do campo de futebol? Ele dizia Ah, missa, está-me a perguntar A pequena área Quanto é que mede A grande área Do jogador Saia de lá Com raiva E assim Quer ir embora Não interessa Saia de lá Com uma cabeça Ou seja Há várias formas De lidar, não é? Fazendo ouvidos mocos Claro Portanto, controlar a situação Mesmo Parecendo Não estar a controlar E o Heroneta Foi hoje O rei Aqui Do life Por isso Um abraço Ao Heroneta Olha É com muita pena minha Que vou fazer-te a última pergunta Porque, como te digo Ficava aqui a falar contigo Até dar Ou até a minha mulher Entrar ali pela porta E vir-me bater Uma coisa qualquer Porque já estou a demorar muito tempo Faz mal Não, mas Esta é uma pergunta Que eu faço Que eu faço A quem Pronto A quem Converso aqui Entrevisto Como tu queiras chamar Tem a ver com Tem a ver com um livro Em espanhol Que se chama Quando el deporte Te abandona E é um livro famoso Claro Mas a minha pergunta Para ti é Sentiste que Foi o futebol A abandonar-te Como jogou de futebol Ou foste tu Que Que quiseste Sair de ti Porque não querias Não querias correr Esse risco Não, eu acho Toda a gente Que deixou de jogar A futebol Teve a sensação Que eu tive Que é Por um motivo Ou por outro Ou por lesões Ou por não ter contratos Chegar a casa Um dia E durante Uma semana O telefone não tocar Não tens contrato Não tens contrato Podias Ou por lesão Ou porque Já tens idade Ou está na hora E parece que As coisas acontecem Quase todas Da mesma forma Quem não está ligado Um clube Quem tem uma história Muito grande Com o clube Muitas das vezes É convidado E fica no clube E faz a transferência De jogador Para treinador Ou para outro cargo De uma maneira fácil Mas quem Vem saltando De fora Para dentro Para outros clubes Chega uma fase Acontece a quase toda a gente A mesma coisa Que é o telefone Não tocar durante Uma semana Estás aquela semana Em casa Levantas os torres Não vês ninguém Fechas os torres Não há nada Não acontece nada Só te apetece estar em casa Não vê ninguém Dormir E isso aconteceu-me Durante uma semana E tal Foi aí que tu Realizas que Afinal Já não és jogador de futebol És um ex-jogador de futebol E aconteceu A mim aconteceu Não sei se a ti aconteceu Aconteceu Quase todos Porquê? Porque o futebol É uma exigência tão grande Que quando eles estão Interessados em ti Não é? Quando eles estão Interessados em ti Chateiam-te até Quando estás Na cama com a tua mulher Estás a dormir Estás com os teus pais Não te deixam ir para a febre Agora Quando não têm interesse em ti Eles Desligam o telefone E arrancam o cabo Arrancam tudo É É uma separação Muito grande É desmamar Desmamar É como se Tu és uma pessoa Que está Ligado Com o cordão umbilical Ao futebol E arrancam-te Não é? Quem não tem a opção De seguir num clube Ou E foi essa a sensação Que tive E esse abandono Lida-se muito mal É complicado As pessoas que estão Ao nosso lado Também começam a questionar A vida futura Como é que vai ser A vida futura Como é que vamos Gerir também as posses O que tivemos O que construímos O que fizemos O que não fizemos E também Olhar E ver Como é que os outros Estão a fazer Não é? E aí vês Que sim Que há jogadores Que começam a fazer coisas Fazer cursos Começam a fazer A ir para a televisão Ou a falar Comentário E tu começas a achar Que também Podes fazer a mesma coisa Que eles E ver os exemplos Dos outros É muito importante Daí que O meu exemplo Pode servir para outros Como o Carlos Fernandes Que está aqui a falar Que está nessa idade De deixar de jogar A jogar Ele já disse publicamente Eu estive no evento Em que ele esteve Com o sindicato Estivemos juntos Estivemos juntos Ele disse que não consegue Eu compreendo o Carlos Acho que o Carlos No dia destes Vamos falar aqui Para tu falar Sobre essa situação Que é Muito importante Também para a Sports Embassy Ok E eu gostava Que ele também Desse o seu testemunho É muito complicado Que é muito importante E ele diz mesmo Esteve depressivo Foi uma coisa Pronto Não se explica Não é? Escondeu tudo E de todos É muito complicado Muito complicado Um abraço Para o Miguel Não, mas eu acho Que o foco é Ver os exemplos De quem Depois da carreira Seguiu uma carreira Ou dentro do desporto Ou outra paralela Que nós consigamos fazer E tenho colegas Que conseguiram Ser melhores Após a carreira De futebol Futebolista profissional Do que Do que Como jogadores Para dar um exemplo Ruben Amorim Foi um jogador Do Benfica Né? Chegou Chegou a seleção Mas em termos de treinador Em pouco tempo Já Já Foi envolvido Uma transferência Que ele como jogador Nunca foi Né? A vida É completamente diferente As tratas Ou seja Numa carreira paralela Dentro do futebol Né? Que é uma carreira De treinador Já conseguiu mais coisas Se calhar Do que Com um jogador Isso é motivante Ver outros Ex-colegas Que são treinadores São diretores São Ou fazem comentário Desportivo Ou que Seguem no agenciamento Ou Ou no scouting Ou na PT Muitos colegas nossos São PT Muitos no ramo imobiliário Ou seja Ver o qual Enquadra para nós Para realizar E conjugar Com aquilo Que és E com a família É muito complicado E já que falas nisso Desculpa Vou-te fazer mais Uma perguntinha Que tem a ver também Com aquilo Que a Sport Samba Se fala muito E que agora Está muito na moda Que são as skills Que são as competências Sim E que são as competências Que nós Atletas Ex-atletas Temos E adquirimos Ao longo de uma carreira E que Muitos de nós Nem se apercebe Que as tem Não é Mas Isto para Perguntar-te Como é que o futebol Enquanto jogador Te ajudou E te deu Essas competências Para depois Por exemplo Olha Por exemplo Na tua carreira Treinador agora Que continua a ser Da mesma área Mas é totalmente diferente Ou até na tua carreira Como comentador Desportivo Eu acho Eu acredito Numa coisa Que é um fenómeno Que está a acontecer Também com o Rubén Amorim Eu acredito Nas pessoas E numa carreira De futebol De futebolista E eu profissional Por muito que sejas Um grande atleta Mas que não fizeste Relações humanas Que depois de futebol Te ajudem Para Fazer outra Atividade paralela Tu Tu caes no esquecimento Por muito que sejas Um grande ex-jogador Não vais ter chance Nenhuma Noutra carreira Tens de ser ajudado Ninguém Sozinho Não consegue fazer nada E acho que É reunir as pessoas certas Para nos ajudar Nessa Passar A Passar A profissão Daí que é mais importante Quem nos rodeamos Quem nos pode Fazer mais forte Ter uniões fortes Com ex-colegas Ou com ex-treinadores Que possam Que possam levar Para uma equipe técnica Eu fui ajudado Por ex-colegas Os ex-colegas Levaram para a equipe técnica Há outros Que são ajudados Por ex-treinadores Como Manoel José Ou Pedro Barney E outros Eu acho que é mais As relações fortes Que tens Que te levam Para a vida Do que Quem acabou E foi o grande jogador Não chega Sozinho E não chega A nenhum lado Ok Uma última mensagem Para Para quem te vê E enquanto tu vais dando a mensagem Eu vou pôndo aqui uma coisa Para se tu quiseres Aproveitares E eu sigo contigo Mas podes ir falando Força Não A mensagem é que Mais As dificuldades Que tive Foram mais dentro do campo Como jogador Do que As decisões Dentro do campo São sempre as Mais complicadas Porque Foi físico Mas no entanto Eu acho que As decisões Que nós tomamos na vida Tanto como Contratos Fora do âmbito Do terreno de jogo São as mais difíceis Daí que O jogador não pode ter Vergonha de pedir ajuda O treinador não pode ter Vergonha de pedir ajuda Acabar uma carreira Não é Não se deve ter Vergonha de De pedir ajuda E de fazer uma A vida normal Em um minuto Eu despeço-me de ti E E Podes continuar a falar Mas olha Deixa-me só pôr aqui Para tu ouvires Pode ser que queres aproveitar Já que és um grande Cantor de karaoke Sim Quem é com a música aí? É a tua preferida How deep is your love É E não vais-me pôr a cantar Olha Um minuto Obrigado pela música 30 segundos Amigo Obrigado Duarte E grande música How deep is your love E ou seja Não tenham vergonha De pedir ajuda Porque Pedir Não há problema O não É sempre garantido Um abraço A cada gente Aqui ao Vieira Sempre a mandar mensagens Grande amigo meu Vieira Um grande abraço Por unha Estugarda Malta de Que está a seguir também Performance Lab 5 segundos Jorge Um grande abraço amigo Tá vá Obrigado Um grande abraço amén E aí Um grande abraço amén